O processo do avanço da inteligência artificial é algo praticamente irreversível e a tendência é que cada vez mais ela esteja presente ao nosso redor seja no setor público, seja no setor privado, seja quando a gente fala de transporte isso eu digo com esses carros que sabem andar sozinhos aí a gente vê também no setor educacional, não só os alunos pegando trabalho com a própria inteligência artificial fazendo para eles mas também os professores utilizando esse recurso para aprimorar a sua técnica de ensino e até mesmo setor da saúde e vários outros aí a tendência é que tudo tenha inteligência artificial até certo ponto, até certo nível e muitos falam até a respeito do controle da inteligência artificial então agora vamos ver aí um exemplo de um avanço da inteligência que é o que o chat GPT acabou de anunciar então eles aprimoraram para não só o chat GPT conseguir ver ler imagens e explicá-las mas agora você pode utilizar a imagem para conversar com o chat GPT e você pode circular um pedaço da imagem olha isso daqui, o que é, como que funciona então eles lançaram esse vídeo aqui recentemente a gente vai olhar, só não vou por a música que ele tem para a gente não ter problema mas então aqui está um exemplo que eles fizeram primeiro uma pessoa tirou uma foto da bicicleta e falou assim, olha você pode me ajudar a baixar o banco da bicicleta daí o chat GPT falou assim, olha o banco da sua bicicleta, você tem que fazer isso, isso, isso passo 1, 2, 3, 4, passo 5 e falou que você vai precisar de uma ferramenta pediu para mostrar exatamente qual é o pedaço da bicicleta para ele identificar qual a ferramenta a pessoa tirou, circulou, mandou para o chat GPT falando, é isso daqui mesmo daí ele falou assim, olha isso daqui não é um negócio do nível, enfim daí ele pegou e mandou uma foto da mesa de ferramentas dele e também da mesa não, da caixa de ferramentas e também aqui do manual da bicicleta então o chat GPT deu uma olhada no manual você repara que ele não copiou um texto e colou lá para o chat GPT interpretar ele colou só a foto do manual e a foto da ferramenta daí o chat GPT deu uma explicada para ele como funciona daí por fim o cara tirou a foto e falando, ah foi feito, muito obrigado aí e tal então agora a ideia é que o chat GPT ele consiga ter uma interação ainda maior com as pessoas então a gente já tinha essa atualização que ele já viu anunciado faz tempo que o chat GPT consegue ler imagens e até interpretar o humor e agora está avançando cada vez mais e inclusive essa atualização especificamente ela vai ser disponível só para quem utiliza o chat GPT Plus ou seja, quem paga, mas quando vier uma atualização mais robusta provavelmente eles liberem isso daí na versão gratuita e é claro, um dos maiores temas de discussão quando se fala em relação à inteligência artificial é o fato disso daí começar a dominar o ser humano não sei se eu vou tomar um strike por fazer isso que eu vou fazer aqui mas enfim, esse daqui é um trailer de um filme que eles tratam justamente desse maior medo da humanidade que é o fato da inteligência artificial começar até certo ponto se revoltar contra a humanidade e começar a atacar, eu coloquei mais lento aqui para ver se eu não tenho problema em relação à strike mas então você vê que eles já estão começando a explorar essa ideia da inteligência artificial começar a dominar o mundo e os seres humanos terem que lutar contra isso enfim, esse é o maior receio de quem entende o básico a respeito de como as coisas estão funcionando de fato seria a inteligência artificial se revoltando e também é claro, chegar ao ponto de que a própria inteligência artificial comece a ser indistinguível em certos aspectos dos seres humanos então, várias empresas aí já estão planejando a criação de robôs que tenham a aparência humanoide dentre eles temos aí a Boston Dynamics também é uma empresa que eles estão trabalhando na criação de robôs com formato humanoide embora eu não tenho colocado o cara, enfim aqui está um exemplo de um dos vídeos dele, está um trabalhador e tudo mais e daí aqui chega o robô que vai dar um auxílio aí para o cara durante a construção isso daqui eu acredito que eu posso até pôr na velocidade normal deles mostram aí várias ações que o robô consegue executar o robô percebeu que precisava de algo para atravessar de um ponto a outro ele sobe dando os pulinhos, fazendo os malabares dele joga a maleta calculadamente aos pés da pessoa que estava ali e agora o robô vai subir lá? não, ele só jogou um negócio e... beleza, você fica em cima sozinho joguei as ferramentas para você vai dar um salto fazendo uma gracinha só o único problema de fato desses robôs aqui com formato humanoide, que tem o formato de ser humano é a questão da bateria então para uma inteligência artificial começar a controlar esses robôs e tudo mais isso daí não é a maior dificuldade a maior dificuldade de fato é você colocar esse robô para funcionar durante um longo período de tempo sem que ele precise recarregar então o ser humano hoje, tecnicamente, ele pode... ele se alimenta algumas vezes durante o dia mas se você deixar ele sem comer nada ele aguenta um dia inteiro e ele precisa dormir oito horas a cada... a cada vinte e quatro horas mais ou menos isso, né? e inclusive o ser humano sobrevive dormindo bem menos, né? tem muita gente que dorme quatro horas dorme quatro, cinco horas à noite enfim, e às vezes até menos, né? quem sabe você pega a pessoa que faz faculdade que estuda e tudo mais é um negócio bem triste às vezes eu sei, né? como que é bem essa história e daí, com isso a gente vê que tecnicamente esses robôs eles têm um problema muito sério porque eles não conseguiram ainda desenvolver um certo tipo de tecnologia que permita que esses dispositivos, esses robôs aí enfim, eles consigam tecnicamente ficar por exemplo, um dia inteiro funcionando normalmente eles ficam uma ou duas horas só funcionando porque não sei bem como funciona a questão dos motores dos sensores e tudo mais mas esse é o problema dentro das fábricas o que é feito o que a Amazon já faz enfim, outras empresas que utilizam robôs já fazem é utilizar um cabo que fica preso nesse robô e esse cabo ele tem um sistema que acompanha o robô por onde ele anda como se fosse aqueles ônibus elétricos que tem um tem alguns ônibus elétricos que eles ficam presos eu sei que tem aqui na cidade de São Paulo não sei como que é no resto do Brasil são ônibus que eles têm um braço mecânico que encosta em um fio e ele vai andando naquele fio então a ideia e como já tem funcionado os robôs com inteligência artificial hoje em dia é mais ou menos assim ele precisa de uma espécie de fio uma espécie de cabo para poder fazer o robô no caso o robô poder funcionar mas a integração com a inteligência artificial é o menor dos problemas porque se você for ver bem isso aqui que eles estão fazendo pode ser simplesmente uma programação eles calcularam mais ou menos o espaço que tinha aqui programaram e colocou o robô para fazer os movimentos pode ser que já tenha uma inteligência artificial enfim mas você pode ver que ele carrega um casco de tartaruga bem grande aqui é uma puta bateria que tem aqui e ainda assim isso daqui pode não ser acaba às vezes não durar muito tempo inclusive esse trilho que está aqui em cima você vê que tem uns cabos pendurados provavelmente é por aqui que eles carregam os robôs enfim pode ser que sim pode ser que não mas a ideia então é essa esse é o grande problema e talvez esse seja um dos impedimentos que faça com que a gente ainda não tem os robôs humanoides andando por aí o dia inteiro porque tecnologia para isso já existe inteligência artificial para isso já existe o que não existe é ou pelo menos a gente não sabe se existe é essa tecnologia voltada à energia que esses robôs utilizam então é isso pessoal muito obrigado por ter assistido e até mais e aí tchau